Após 52 anos no ar, sendo 40 só em Muriáé, a última emissora à Rádio Catedral, hoje foi o dia da despedida de Júlio Soares. Ô, Cláudio, é a missão que eu acabo de cumprir, né? Eu assumi um compromisso, em 1964, quando eu comecei, e agora chegou um ponto final, né? Porque na vida é um ciclo, né? E chegou o meu ciclo final agora no rádio. Pra mim, chega, cansou, dei o meu recado, fiz a minha parte, tenho certeza que fiz muita gente feliz com o trabalho que eu realizei, mas chega num ponto que você sabe muito bem que o seu limite é aquele. Então, ali, pra você não complicar aquilo que você fez de bom no passado, é melhor você retirar a mão ali, precisa sair por cima, sair no amor, porque aconteceu comigo.